O ex-dirigente Sérgio Nonato foi expulso do quadro de associados do Cruzeiro pelo não pagamento das mensalidades, as baixas e os retornos para encarar o Guarani fora de casa amanhã em Campinas, salários atrasados e o futuro do professor Vanderlei Luxemburgo no Cruzeiro. Eu sou o Diogo Medeiros, vocês estão no canal Cruzeiro Esportes, então bora lá, roda a vinheta! Música Antes de mais nada, você que está chegando por aí, deixa o seu like no vídeo, hein? Senta o dedo no like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês sempre serem avisados assim que a gente postar vídeo novo e use os comentários aqui embaixo para deixar a sua opinião sobre tudo o que nós vamos falar no vídeo a partir de agora. Começando com a informação que quem trouxe, inclusive, foi o pessoal lá do Supersportes.com O ex-dirigente Sérgio Nonato, um dos braços direitos, líder da antiga gestão Wagner Pires e Itair Machado ele foi expulso do quadro de associado dos clubes sociais do Cruzeiro ou seja, do clube do Barro Preto e também da sede campestre. Acontece que o Sérgio Nonato ficou aí sem pagar as mensalidades desde dezembro de 2020 e com isso, pelo estatuto, ele teve aí a sua cota, né? O seu título cancelado, mais especificamente pelo artigo 54. A questão é, isso só aconteceu, isso tem que ficar claro para todo mundo que está vendo esse vídeo não é que o Cruzeiro foi lá e cancelou, não. É porque ele simplesmente deixou de pagar. Então, teoricamente, o Cruzeiro não fez nada para poder expulsar o Sérgio Nonato. Isso é uma coisa que tem que ficar aqui claro. Como ele abriu mão do direito dele não pagando as mensalidades aí fez o que está no estatuto dos clubes sociais cota cancelada, não está aqui mais. Mas que fique claro, viu, gente? Ele só está saindo porque ele deixou de pagar. Ninguém fez nada para tirar o Sérgio Nonato ali da convivência dos clubes sociais do Cruzeiro que continua também sendo frequentado por algumas outras figurinhas carimbadas da antiga gestão que colaborou e muito para colocar o Cruzeiro nesse buraco onde ele está. A grande pergunta é teve ali a sua cota cancelada, foi expulso e as investigações policiais e os processos criminais não só dele como das outras pessoas que também estavam envolvidas em tudo o que aconteceu com o Cruzeiro. Quando isso vai acontecer? É isso que o torcedor quer ver e a gente não sabe, infelizmente, quando isso vai acontecer ou se isso vai acontecer ou não, né? E eu comecei a gravar o vídeo aqui vou até colocar aqui porque eu esqueci de colocar o... Tô rindo porque o rapaz... Deixa em cá, Pedrão, para esse cara atrás aqui Esqueci de colocar aqui o... Os banners Olha você me avacalhando aí, Pedrão Deixa eu colocar aqui, ó Senão aí a rapaziada me arrebenta se eu não colocar os parceiros Agora sim O Pedrão tá começando com a gente hoje aí colaborando com as nossas redes sociais Tamo junto, Pedrão Continuando aqui, pessoal As baixas Já pensando agora nesse jogo contra o Guarani amanhã fora de casa O Cruzeiro fechou a preparação hoje de manhã na Toca da Raposa com algumas novidades e com algumas baixas Uma delas O Matheus Pereira como todo mundo já sabe tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo cumpre suspensão contra o Guarani e está fora dessa partida Rafael Sobs né? O esquentadinho do segundo tempo que foi expulso de graça a troco de nada também contra o CSA em um lance bobo foi querer bater boca com o juiz o Cruzeiro também perde o Adriano que caçou a confusão toda lá no finalzinho que quem estartou ali a confusão vamos dizer assim e depois que o pau comeu foi o primeiro a sair fora da confusão também com isso com essas baixas Matheus Pereira Adriano e Rafael Sobs o Cruzeiro terá muitas novidades para esse jogo de amanhã começando aí pelo lateral esquerdo o Jean Vitor que está de volta e ele fala aí sobre esse jogo e sobre esse momento né? essa situação que o Cruzeiro vem passando vamos ouvir aí o Jean Vitor infelizmente aconteceu essa derrota na última partida mas a gente não pode se abalar é ter confiança no trabalho saber a qualidade do nosso grupo e amanhã fazer um bom jogo e retomar o caminho das vitórias sim, a expectativa é boa venho trabalhando infelizmente eu tive uma lesão que me tirou dos gramados mas trabalhei junto com a preparação física estou pronto estou de volta e se precisar pode contar comigo amanhã na partida é aquele famoso discurso de praxe vamos trabalhar vamos ouvir o professor buscar os três pontos mas a verdade que não me passa confiança também o Jean Vitor não sendo sincero mas será o lateral esquerdo do Cruzeiro amanhã com essa ausência do Matheus Pereira pela suspensão quem volta? Marcelo Moreno ele também estava cumprindo suspensão no último jogo e volta para esse jogo está relacionado o Marcelo Moreno só que tem um porém para esse jogo o Moreno está de volta está bacana vai ajudar bastante só que ele foi convocado pela seleção boliviana e ele vai desfalcar e muito o Cruzeiro nesse mês de outubro ao total serão três jogos que o Marcelo Moreno vai desfalcar o Cruzeiro primeiro deles nada mais nada menos com até então líder da Série B o Curitiba o Moreno também deve desfalcar o Cruzeiro contra o Botafogo que vem numa ascensão aí no comando do técnico Enderson Moreira e também do Havaí três jogos sem a presença do Marcelo Moreno que hoje é o artilheiro aí da seleção boliviana mas para o jogo de amanhã ele está relacionado quem volta também Eduardo Broc também cumpriu suspensão e também volta relacionado mais uma vez embora eu tenha até achado que o Léo Santos não foi mal no último jogo não e as grandes novidades no treino de hoje e também entre a lista dos relacionados são Bruno José que já estava um tempo longe se recuperando e também voltaram estavam treinando com bola e relacionados pela primeira vez os atacantes Keké e também o menino Zé Eduardo o Keké estava se recuperando de lesão e o Zé Eduardo ele estava se recuperando daquele problema cardíaco que a gente lembra que ele passou por uma grande dificuldade o garoto Zé Eduardo com isso a lista de relacionados do Cruzeiro para encarar o Guarani ficou dessa forma Cabral Bruno José Claudinho Dudu Broc Felipe Augusto Fábio Flávio Geovani Jean-Vitor Keké aparecendo aí com Léo Santos Lucas França Lucas Ventura nosso querido Donoca Marcelo Moreno Marco Antônio Raul Cáceres Ramon Rodolfo Romulo Thiago Vitor Lec e Zé Eduardo esses são os nomes que o professor Vanderlei Luxemburgo tem para poder escalar amanhã então certamente teremos um Cruzeiro muito mexido mais uma vez e aí o seguinte a dúvida a preocupação hoje também do torcedor cruzeirense é Vanderlei Luxemburgo fica ou Luxemburgo sai para a temporada 2022 nós até fizemos essa enquete hoje lá no nosso stories do Instagram 97% de aprovação e desejando a continuidade do treinador Luxemburgo que também é o desejo e a visão que a Cruzeiro Sports tem que ele deve permanecer para a temporada 2022 mas nem sempre querer é poder o Luxemburgo chegou aqui com a expectativa de uma casa mais organizada que o salário estaria em dia e a gente vê que hoje é uma situação completamente diferente os salários já voltaram a atrasar o Cruzeiro tendo esse problema e aí quando chegar no final da temporada que a gente vai saber ou não se o Luxemburgo fica para 2022 ou não aí já é trabalho para quem está no comando do clube não é possível que nós vamos perder o Luxemburgo e tentar a sorte com mais um aventureiro no ano de 2022 tomara que dessa vez a diretoria do Cruzeiro pense diferente que inclusive o presidente Sérgio Santos Rodrigues que estava em viagem à Europa mais especificamente à Espanha onde visitou o Real Madrid fez alguns cursos ou um curso se não me engano na FIFA já está de volta e espero que agora a prioridade total na cabeça dele seja o Cruzeiro porque é meu modo de ver mesmo que essa viagem já estava marcada com antecedência no momento que nós estamos a prioridade era ficar aqui e tentar resolver as coisas espero que isso aconteça amanhã tem Cruzeiro e Guarani e não pense gente que a situação para o Cruzeiro está cômoda na competição porque não está o Cruzeiro enfrenta o Guarani que está nada mais nada menos na sexta colocação com 41 pontos e vencendo o Cruzeiro amanhã conforme for os resultados de Goiás é minto conforme for os resultados de Havaí e CRB o Guarani pode até entrar no G4 amanhã pode conquistar a quarta colocação e o Cruzeiro hoje está a apenas 5 pontos da zona de rebaixamento faltando 12 rodadas então a gente estava esse tempo todo mirando o acesso mas é bom ficar de olhos abertos e ver como está acontecendo embaixo o Cruzeiro precisa dos 45 pontos urgente se você chegou até aqui nesse vídeo dá aquela moral daquela força senta o dedo no like se inscreva no canal e ativem as notificações amanhã a transmissão de Guarani Cruzeiro começa às 18 horas aqui na Cruzeiro Esportes imprensa parcial de branca todas as minhas redes sociais todas as redes sociais da Cruzeiro Esportes também estão aqui embaixo na descrição do vídeo clica aí e sigam para a gente estar cada vez mais próximo na Cruzeiro Esportes imprensa parcial de branca tamo junto